O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 3 de setembro. Museu Nacional inaugura novo espaço com mostra de acervos científicos. Onças pardas exigem cuidado de população de áreas próximas ao Parque Estadual dos Três Picos. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. O uso do sistema de biometria facial em espaços públicos e privados para identificar foragidos da Justiça foi tema de debate das Comissões de Direitos Humanos e de cumprimento das leis da Alerj. Na reunião, foram apresentadas propostas para aperfeiçoar o projeto de lei do deputado Carlos Mink, que visa regulamentar a ferramenta para coibir erros. De acordo com a Polícia Militar, o índice de falsos positivos no uso do sistema chega a 10%. Uma das vítimas desses erros foi a servidora pública Daiane Melo, que foi abordada por três agentes do Segurança Presente em um evento institucional em que ela trabalhava. Segundo Daiane, eles disseram que o sistema a identificou com medida de prisão em aberto. Só que ela não era a mesma pessoa do sistema. Eu me senti muito agredida, violada, invadida. Foi uma sensação de muito medo também. O primeiro pensamento foi de não segurança. Me veio esse questionamento, a segurança pública está para quem? Porque eu fiquei nesse lugar de em que lugar eu vou estar segura. Um ambiente que chama atenção para o uso do sistema de identificação facial são os estádios de futebol. De acordo com a Lei Geral do Esporte, assinada em 2023, todos os estádios com capacidade superior a 20 mil pessoas devem adotar o uso da tecnologia até 2025. Além dos erros com abordagens equivocadas, há um excesso de exposição de crianças e adolescentes. O caso do João Antônio foi emblemático, o torcedor do Confiança, do Sergipe, porque o que aconteceu com ele foi um erro da tecnologia. Disse que ele era uma pessoa procurada pela justiça e não era, não foi o caso. Então, ele teve uma abordagem muito vexatória na frente de toda a torcida. E esse tipo de caso não pode acontecer. Então, para além dessa problemática da possibilidade de falta positivo, também temos a exposição de crianças e adolescentes a uma tecnologia que, inclusive, esse ano, estava sendo utilizada sem autorização dos pais as fotos de crianças para alimentar a inteligência artificial da meta. O reconhecimento facial usado como ferramenta de monitoramento e segurança no Estado é motivo de discussão até dentro dos órgãos de segurança pública. De acordo com a Polícia Militar, 330 pessoas com mandados de prisão em aberto foram presas com a ajuda da biometria facial desde que o sistema foi implantado no Réveillon de 2024. Ao todo, são 137 câmeras instaladas na cidade do Rio. A corporação reconhece as dificuldades e erros de abordagem e sugeriu que seja incluído no projeto de lei que a identificação biofacial não seja usada como o único meio de prova para uma prisão. Toda política pública necessita de melhoras. Então, não seria exceção a esse caso do reconhecimento facial. Acho que o grande debate aqui foi em torno da gente continuar utilizando a ferramenta. Acho que foi esse o melhor. Não banir ela, porque isso seria algo extremo, né? Continuar aperfeiçoando a ferramenta e melhorando ela até com base no erro das outras pessoas, de outros países, e aprimorar a nossa legislação para um controle mais eficaz. O reconhecimento fotográfico não pode ser hoje utilizado como o único meio de prova para prender alguém. Então, a gente pediu para inserir um artigo no qual o reconhecimento facial também não pode ser utilizado como o único meio de prova nesses casos. A deputada Dani Monteiro, presidente da Comissão de Direitos Humanos, destacou que é contrária ao sistema de reconhecimento biométrico facial e que é necessário discutir a legitimidade na utilização desses dados para evitar casos de racismo e de invasão de privacidade. Quem tem acesso, como se acessa, qual o período de armazenamento desse dado, algum tipo de monitoramento sobre os acessos desses dados. Essas parcerias público-privadas que têm sido feitas, a própria aplicação do reconhecimento de biometria facial nos estádios é um exemplo das parcerias públicos-privadas, afinal, a tecnologia de reconhecimento não é desenvolvida diretamente pelo nosso estado, mas contratada, como está a gestão desses dados e se, de alguma forma, esses entes privados, por trazerem a tecnologia, têm acesso a esses dados e o que farão com eles. Então, são os nossos dados no final do dia. Os nossos dados, eles estão servindo à produção da política pública ou eles estão servindo a empresas e os seus interesses econômicos. O debate aconteceu como uma forma de aperfeiçoar o projeto de lei do deputado Carlos Mink que sugere a elaboração de um relatório de impacto à proteção de dados pessoais no uso dos sistemas de reconhecimento facial aplicados no estado. A gente quer melhorar o combate à bandidagem, prender, sim, aquele que está foragido, cometer um crime horrível, e impedir que isso leve a racismo, que isso leve a questão com crianças, que o estatuto proíbe, ou que leve alguém a capturar os seus dados e daqui a pouco está usando comercialmente. Várias sugestões foram feitas, inclusive eu destaco, as que foram feitas pela Polícia Militar. Foram feitas 12 considerações, todas vão ser incorporadas na lei, inclusive evitar, por exemplo, que uma pessoa seja presa só por isso. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Museu Nacional inaugurou a Mostra de Acervos Científicos, um museu de descobertas. A exposição inédita marca o início das atividades da Estação Museu Nacional, novo espaço para ações educativas da instituição. O novo centro de visitação possui 433 metros quadrados e integra o complexo de estruturas modulares no campo de pesquisa e ensino. No local, o visitante encontra fósseis originais de dinossauros, peças egípcias, adereços carnavalescos, fotografias e relatos de expedições científicas. A exposição é aberta à visitação da comunidade escolar e de grupos agendados. Técnicos do Parque Estadual dos Três Picos começaram a elaborar um plano de ação por conta do aparecimento cada vez mais frequente de onças pardas na unidade de conservação. De acordo com o Instituto Estadual do Ambiente, há 12 onças pardas vivendo numa área de 65 mil hectares do parque que abrange os municípios de Guapimirim, Teresópolis, Nova Friburgo, Cachoeiras de Macacu e Silva Jardim. Isso quer dizer que há duas onças para cada 10 mil hectares. A gestora do parque dá dicas caso você se depare com um desses animais. Em caso de avistamento de onça, a gente indica que vocês não corram, não fiquem de costas para o animal e deem espaço para que ele possa escapar. Em 2024, o movimento Hip Hop completa 51 anos. E para comemorar a data, a Alerj realiza hoje no Palácio Tiradentes um grande evento com exposições de grafite e batalha de rimas. Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que está no Palácio e tem mais informações. Bom dia, PV! Olá, Vicente. Bom dia para você. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. É uma iniciativa da Diretoria de Cultura da Alerj com a Frente Parlamentar em Defesa do Hip Hop e que conta com uma programação extensa ao longo do dia e com a exposição que vai até o dia 23. Hoje, a abertura começa às 4 da tarde com o Márcio Grafite, um dos pioneiros dessa cena Hip Hop. E hoje, para falar um pouquinho com a gente sobre essa exposição, a gente conversa com a Subdiretora-Geral de Cultura, Fernanda Figueiredo. Bom dia, Fernanda. Bom dia. É mais uma grande iniciativa do Parlamento Fluminense aqui, trazendo o Hip Hop no Palácio. Como que surgiu essa iniciativa? Como surgiu essa ideia? Essa foi uma ideia, iniciativa do presidente Rodrigo Bacelar junto com a deputada Dani Monteiro. E a ideia é exatamente oportunizar mais cultura dentro da sede do Legislativo. Então, o Palácio Ceradente está de portas abertas e trazer mais cultura popular, atrair o jovem, atrair todos os cidadãos para a história do Legislativo e também da nossa cultura. A gente vê aqui, a exposição fica até o dia 23 de setembro, mas hoje conta com uma programação já extensa. Qualquer pessoa pode comparecer, é aberta ao público para acompanhar essa exposição, essa abertura? É aberta ao público e melhor, gratuito. Então, todo mundo que vier para a exposição, pode participar da exposição, pode participar da visita guiada, que já acontece aqui no Palácio Ceradentes. E hoje, às 18 horas, a gente tem uma batalha de breaking, que acontece nas escadarias, nosso palco mais democrático aqui no Palácio Ceradentes. Então, é aberta ao público a ideia exatamente essa, abrir as portas do Legislativo para o cidadão. E essa cultura Hip Hop, ela atrai muitos jovens, né? Em termos de público aqui do Palácio Ceradentes, há também essa recepção dos jovens aqui para fazer a visita guiada, para conhecer o Palácio, outras exposições que acontecem aqui dentro. Com certeza. O Palácio Ceradentes já é palco cultural da Praça 15. A gente fica no corredor do Centro Cultural da Praça 15. E a gente recebe uma média de 2 mil visitantes por mês aqui no Palácio Ceradentes. E a gente pode considerar que metade desses visitantes são jovens, vindos de escolas públicas, vindos de instituições, vindo também como turistas aqui do centro do Rio. Então, realmente, é um público importante para a gente. E melhor ainda, né? São eles que fazem a história acontecer também todos os dias. E é uma iniciativa também que está muito atrelada ao que acontece no Parlamento Fluminense. A gente vê a frente parlamentar em defesa do Hip Hop. Então, o Palácio, a Diretoria de Cultura, traz o Hip Hop para dentro do Palácio. É importante estar sempre atento e trazer a população para dentro também do Parlamento Fluminense. Com certeza, né? O breaking fez parte das Olimpíadas. Então, assim, é ficar atento ao que está acontecendo na cultura popular e que o Palácio também seja palco e expressão dessa cultura popular. Aqui é a casa do povo e por que não trazer também a expressão do povo para dentro do Palácio Ceradentes. Obrigado, Fernanda, pela participação. Mais uma programação cultural para quem vem acompanhar o Rio, conhecer o Palácio Ceradentes, fazer a visita guiada e acompanhar a exposição Hip Hop no Palácio, que fica até o dia 23 de setembro. Vicente, volto com você no estúdio. Valeu, PV. Agradece aí a Fernanda. Um bom dia para vocês. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela, você vê aí a Peribé está nublado, 23 graus nesse momento. Cambuci também nublado, 23 graus. Araruama nublado, 22 graus nesse momento. E Guaba Grande também nublado, com 21 graus. Vamos ver agora como está o tempo aqui no Rio de Janeiro. O dia amanheceu nublado. Influência aí de uma frente fria que está sobre o mar. Você vê aí, muita nuvem no céu, cinza. A Bahia de Guanabara está bem cinza também. Nesse momento faz 22 graus. A máxima prevista para hoje é de 29 graus. Obrigado, Rodrigo Melo, pelas imagens ao vivo de hoje. O Bom Dia Alerja termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail, Um ótimo dia para você e até amanhã. Um ótimo dia.